que segue falando sobre educação, porque as inscrições para o primeiro semestre do programa Universidade Gratuita vão começar já na próxima quinta-feira, super oportunidade para ingressar no ensino superior. Gabriel Prada está chegando ao vivo da nossa redação integrada com essa novidade para a gente. Fala, Gabriel, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. A notícia é boa realmente para a nossa educação. O anúncio foi feito hoje pelo governador do estado, Jorginho Melo, e como você comentou, as inscrições iniciam na quinta-feira, dia 14, e elas vão até o dia 26 de março, às 7 horas da noite. Então esse é o período, o prazo que os estudantes vão ter para fazer o seu cadastro lá no sistema e depois para levar os documentos comprobatórios para as unidades de ensino na qual eles se matricularam. Os estudantes que terão esse benefício são aqueles que estão matriculados em cursos presenciais. E a classificação deles é feita através do índice de carência, que é um cálculo realizado a partir de informações financeiras do grupo familiar desse estudante. Feita essa classificação, os estudantes devem então receber o benefício já no mês que vem. A partir do dia 10 de abril, eles recebem então esse benefício e de forma retroativa. Isso significa que tudo que eles pagaram até abril, retorna para eles. Isso é uma vantagem bastante interessante, né? Mas eles precisam retribuir isso, né? Cada estudante que recebe esse benefício precisa cumprir com uma carga horária de 20 horas trabalhadas dentro da sua área de atuação para cada mês que estudou gratuitamente. Então é uma mão de via dupla e ela vem e volta. Tem benefício também para a comunidade, geração de emprego e para eles que acabam já ingressando no mercado de trabalho. Todos os requisitos necessários para quem tem interesse em ingressar no programa estão lá no site do Governo do Estado, que aparece na sua tela, que é o sc.gov.br. Eu volto ao estúdio. Valeu, Gabriel. Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você.